A terminação intensiva a pasto é um sistema de engorde que é um confinamento a pasto. Então é alta quantidade de alimento para poder finalizar uma boa carcaça. E o grande segredo disso é a alta produção de carcaça por hectare e carne de qualidade. Então em relação ao confinamento ou engorde a pasto normal eu tenho mais produção de carcaça por hectare. E essa é a grande vantagem. Nós temos trabalhado bastante aqui com o Dom Antônio Nogales, Maurício Ândia, vários produtores aí estamos começando. Porque é um sistema que melhora o flujo de carcaça da propriedade, acelera o processo de terminação. Então com pouco tempo eu tenho um boi terminado e eu aumento o peso de carcaça. Então aumenta a produtividade em 20 a 30% das propriedades e simplesmente aumentando o peso de carcaça. Os produtores às vezes têm medo porque necessitam conhecimento e quem vai lhes ensinar a ser. Por isso a recomendação aos produtores é empezar com pequenos lotes, 20 animais, empezar a trabalhar e aí aprender como trabalhar com a técnica. E aí quantificar de como as se las costas e como melhorar as se las costas. E aí aprende e aí pode isso amplificar para mais área da propriedade, mais animais da propriedade.